Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um vídeo que eu nunca pensei que viesse fazer para vocês, a partilhar isto com vocês e o que trago hoje é mesmo partilhar os meus sonhos de alguns anos atrás com vocês. Sim, é verdade, eu tenho diários de sonhos, eu sou uma pessoa que sonho imenso, mas imenso, e na altura aconselharam-me a escrever os meus sonhos e de 0 a 10 dizer o quanto reais é que são, porque eu tinha sonhos que me incomodavam imenso quando era mais nova e às vezes eu acordava muito assustada, às vezes me chiquei durante o dia, esses sonhos. Portanto, eu comecei a escrever os meus sonhos, a partir de 2016 foi quando eu comecei, eu durei mais ou menos 2 anos de escrevê-los. Porquê? Porque quanto mais eu escrevia os meus sonhos, mais vontade eu tinha de sonhar para poder escrever mais. se isto não está sendo muito confuso, ou seja, eu escrevi, 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 escrevi-os com um ponto que eu sonhava 3 sonhos, 4 sonhos diferentes por noite, porque eu sabia que ia poder escrevê-los nos meus diários, cadernos. Pronto, eu tive que parar porque eu estava a ficar completamente opacecada por escrever aqui nestes cadernos. Portanto, eu tive mesmo que parar porque chegou a um ponto que eu já nem estava a descansar à noite, e para não estar a fazer bem, estava a fazer mal. E pronto, eu vou agora ler alguns sonhos com vocês. Eu não sei o quanto é que eu vou conseguir partilhar com vocês, porque eu sei que, pronto, sonhos são sonhos, mexem muito connosco e há muita coisa aqui pessoal que eu não posso partilhar, mas eu vou tentar partilhar o máximo possível que eu puder. Decidi que vou-vos ler o primeiro sonho que eu tenho no meu livro, que foi mesmo o primeiro sonho quando eu comecei a escrever. Portanto, ele é do dia 1 de 2016 e começa assim. Hoje o meu sonho foi bastante confuso. Só me lembro de algumas partes. Sei que começa numa situação em que estou a fazer um sarrasco em minha casa com alguns amigos, e de repente estamos numa piscina em que a maior parte das pessoas são homenzinhos pequenos dentro de uma casinha pequena. Isto é incrível. Eu lembro-me deste sonho e lembro-me de escrever este sonho como se fosse ontem. Uma senhora também pequena chamou-me porque também queria ir para a casinha e os outros não deixavam. Abri a porta e chamam duas senhoras e um homem a fazer coisas impróprias sexuais. Não sei se posso dizer isto. A minha reação foi logo perguntar a idade das pessoas pequeninas porque pareciam a ser muito jovens. Por fim, disseram que tinham 33 anos. Nisto, a situação muda e estou numa fábrica em que todos nós nos transformámos em berlins e em coisas diferentes. Lembro-me de estar na fábrica numa mesa a comer e toda a gente trocava de berlins para podermos ser o que queríamos. Ok? É o que eu digo, malta. Vocês estão a conhecer um lado muito escuro, meu? Porque eu sei que tenho sonhos mas muitos esquisitos que não fazem sentido. E é isso que vocês estão literalmente a ver. Este sonho não faz sentido nenhum. Portanto, pronto, balta. Eu espero que vocês não me critiquem. Este é o meu inconsciente a sonhar. É no controle dos sonhos. Portanto, tem um bocadinho de amor. Não me levem logo como se eu fosse uma pessoa segura e esquisita. Ok, tenho aqui outro sonho que é dia 4 de nove de 2016. Estamos nas ruas de Folgozinho. E um rapaz de um outro casamento que estava ao lado do nosso casamento e estava a vir doido num carro e um bicho entrou no carro dele e começa a dar em doido, a acelerar o carro mas o carro não saía do sítio até que fez marcha atrás e dá uma volta no ar e parte a cabeça. Eu ligou a Inam e eles disseram que havia muitos fogos que não podiam ajudar. Eu lá discuti com eles e eles mudaram de ideias e, no entanto, não me soube explicar eu não sabia explicar onde estávamos e eles ligaram. Eu era para ir trabalhar com um amigo mas ele pegava super cedo. Ia trabalhar eu, a Bia, a Sandra mas ele despediu-me como ia chegar atrasada devido ao acidente. De seguida, foi ter com o João ao carro e estava o Tiago ao colo dele para cabermos todos. passa um outro amigo nosso a pé pelo carro e começa a picar-nos a fazermos sinais de luz e acaba assim, malta. Desculpem se eu às vezes sou lenta a ler mas eu depois penso mas eu escrevi isto mas isto faz sentido desculpem, malta porque, pronto, estes sonhos são muito esquisitos. Vou começar a passar assim um bocadinho à frente e está aqui o outro sonho que agora é dia 9 de nove de 2016 e atenção, malta só antes de começar este sonho desde que eu comecei a sonhar para vocês verem quanto coerente eram os meus sonhos dia 1 de setembro dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 vocês estão a ver o quanto coerentes eram os meus sonhos o quanto eu sonhava isto era no início que foi quando eu ainda não estava obcecada portanto, vou agora ler aqui um outro sonho que é dia 9 de nove de 2016 que diz sonhei que tinha ido à Jobra e o João tinha vindo comigo e eu estava em formação de contexto de trabalho lembro-me de sentar no chão ao pé da Rafa a perguntar se já sabia onde ia dançar mas ela não sabia ainda o João entrou na sala e sentou-se ao meu lado e chamaram-me para dançar só que eu não sabia a geografia mas mandaram-me segui-las e eu se afim super bem e o João ficou super admirado ou seja, eu neste sonho estava a tentar impressionar o meu namorado o sonho muda e estou numa universidade com a minha mãe a fazer a matrícula do nada e estávamos cá fora nos insufláveis e encontro a Pietra e a Roselva de Inglaterra isto são duas gêmeas amigas, vias e das glórias de infância de Inglaterra e eu não há baila neste sonho e chorávamos de alegria e tirámos fotos juntas o sonho muda novamente e estou dentro de um carro com X pessoa e começo a falar mal dela como se não fosse nada e ela concordava comigo boa então eu neste sonho estava dentro do carro com essa pessoa a falar mal dela e ela estava a concordar com tudo o que eu estava a dizer mal dela ok tchau volta não achem que eu sou não achem que eu sou uma pessoa uma má pessoa, por favor mas pronto nós não controlamos os nossos sonhos 18 de 9 de 2016 sonhei que me ia casar mas que não estávamos num casamento a sério íamos fazer tudo igual a um casamento real só que não íamos mesmo casar não íamos assinar papéis a minha mãe não cuidou ninguém da nossa família e eu fiquei super chateada por só ouvir a gente da parte do João e depois o vestido era emprestado de uma amiga minha ficava super grande e a minha mãe andava atrás de mim a cozê-lo e eu estava super triste a chorar porque a minha mãe não queria saber depois eu estava cá fora com o João e toda a gente estava a olhar para mim porque o vestido estava-me sempre a cair e o sonho ficou assim ah eu estou gostosa do realismo dos sonhos este de realismo tem 7 de 0 a 10 ah eu não meti o realismo em todos ah tenho mas nem em todos que eu falei portanto olha mal se eu ia casar num casamento fingido que a minha mãe não queria saber porque tudo é a minha mãe tudo é que a minha mãe era aquela as mães que estavam sempre em cima de mim e tudo ia ficar perfeito passei alguns meses à frente e agora estamos no 19 de 10 de 2016 e diz hoje sonhei que tinha entrado na companhia Algarroir há pouco tempo e passavam os dias ao corte no chão do hospital com a turma toda aos montes com cheio de plástico à nossa volta no nariz e ligado à nossa boca é o que diz volta sei que isto é confuso estávamos todos ligados a soro e acordámos super confusos porque ninguém sabia o porquê de estar num hospital e ninguém estava importado com o facto de não saberem sem ser eu porque claramente fomos raptados então eu fui à recepção perguntar o porquê de estar lá e não ter ido por mim nisto a Sara estava atrás de mim super confusa e eles só me pediam para ter calma e eu estava a ficar cada vez mais satiada e irritada por não me dizerem a verdade estava lá um rapaz que fazia parte da companhia vestido de médico que não dizia a verdade mas ele sabia no entanto eu ameaçei-os e disse-lhes se eles não me contassem eu ia arrancar os tubos e eles ignoraram-me então eu arranquei os tubos e comecei a sangrar do meu nariz e da boca e eu estava ao médico foi logo falar comigo que disse que iam começar a sair líquidos do meu rabo por ter feito aquilo e começou a escorrer logo então eu fui logo a correr para a casa banho para me tentar limpar não havia papel e quando ia buscar já sabia que não havia então enquanto estava à espera de me darem papel malta este sonho está tão confuso que eu acho que não consigo continuar a ler eles são mesmo confusos mas sei que isto teve 9 de 10 de realismo passando então para outro sonho eu tenho aqui dia 26 do 10 de 2017 sonhei que ia a um baile de finalistas e que eu era rapaz e levava uma menina muito bonita ela chegou ao palco e eu estava todo babado de repente passo por mim mesma e estava lá a glória e estávamos a dançar e ela estava contente porque estávamos a dançar e riem-nos imenso e dizia que como ninguém nos conhecia que era na boa porque se fosse engolver já não era assim vamos para a rua e eu pedi a glória para me tirar uma fotografia com o telemóvel para eu ter e quando ela ia tirar aparece uma amiga nossa e também começa a falar com a glória a dizer que também queria que ela tirasse umas fotografias eu fiquei super chateada e vim-me embora nisto passo para um outro sítio uma ação completamente diferente em que estou a fugir de algo e de alguém e não tinha comigo nem dinheiro nem comida entretanto arranjo um homem para pagar alguma comida e estávamos no supermercado e o sonho acabou como vocês estão a ver eu sonhei que eu era um homem que levei uma pessoa muito bonita para o iFinalista depois encontrei a minha irmã e a mim e pedi para tirar uma fotografia oh malta isto é tão confuso tão confuso eu acho que vou mesmo deixar por aqui a minha ronda de ler os meus sonhos vi que muitos sonhos são muito pessoais e que não vos posso ler todos por muito que eu gostasse porque estamos plenamente a expor-me pela internet portanto eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam também de deixar um grande gosto se vocês gostassem que eu repetisse de vos ler estes meus sonhos eu vou tentar procurar mais sonhos que eu posso partilhar com vocês é só também de comentarem cá em baixo e não se esqueçam também de se inscrever no Música porque quando eu não estou por cá eu estou por lá um beijinho muito grande e vemo-vos no próximo vídeo tchau